Fala galera do Diário Celeste, nosso pré-jogo começando América e Cruzeiro jogam neste domingo às 5 da tarde o Cruzeiro enfrentando o líder do Campeonato Mineiro é líder por conta do saldo de gol, mas é líder a gente sabe que o Cruzeiro está empatado em pontos com o América o América tem 14 pontos, também o mesmo número de pontos que tem o Cruzeiro mas leva vantagem no saldo de gols, então o Cruzeiro precisará vencer se quiser assumir a liderança definitiva do Campeonato Mineiro a gente sabe que o Mano Menezes atingirá a marca de 200 jogos no comando do Cruzeiro neste domingo é uma marca muito importante porque mostra a sequência de um trabalho que vem dando certo o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil com o Mano Menezes, conquistou o hexacampeonato e de forma consecutiva ganhou dois títulos seguidos da Copa do Brasil 2017 e 2018 e agora tem um elenco ainda mais forte um elenco, eu posso dizer, mais completo onde tem bastante opções ali no banco de reservas que ele pode buscar mais títulos agora nesse ano de 2019 a gente sabe que o Thiago Neves não joga nessa partida porque ele está machucado, ainda não retornou dessa lesão na panturrilha e o Mano Menezes não deve ter também um atacante Fred então por conta disso, o Raniel deve ser o titular nessa partida diante da equipe do América neste domingo então o Cruzeiro deve ir a campo com o Fábio no gol Edilson e Egídio nas laterais Dedé e Léo na dupla de zaga no meio de campo a gente deve ter o Henrique tem uma dúvida se joga o Lucas Silva ou se continua o Lucas Romero que fez a última partida ao lado do Henrique e um pouco mais à frente ali a gente deve ter a volta do Robinho pela direita centralizado o Rodriguinho e lá na esquerda a gente tem a dúvida também se joga o Marquinhos Gabriel ou se joga o Rafinha eu apostaria no Marquinhos Gabriel e o Mano Menezes certamente quer dar um pouco mais de sequência para ele e lá na frente no lugar do Fred que não deve jogar certamente teremos aí o atacante Raniel um dos artilheiros dessa temporada tá com três gols aí briga na artilharia com o Fred então a gente espera que o Raniel siga marcando seus gols e ajude o Cruzeiro a vencer a equipe do América a gente sabe que o Cruzeiro sempre sofre muito para vencer a equipe do América mais do que deveria até muitas vezes são jogos bem complicados a gente sabe que o Cruzeiro nos últimos jogos aí tem até sofrido um pouco mais do que eu acho que deveria sofrer para vencer a equipe do América vence por 1x0, o jogo sempre sofrido e algumas vezes até vem a perder e tem um reencontro também do Rodriguinho com a torcida e com o time do América a gente sabe que ele teve uma boa passagem pela equipe do América então ele retorna à Independência agora vestindo a camisa do Cruzeiro a gente espera que ele vença a partida que o Cruzeiro vença e que ele ajude a vencer essa partida ele que deu uma assistência e um gol aí na sua estreia no Mineirão a gente espera que ele siga nesse ritmo aí e a gente tem também a escalação do América a provável escalação o América deve ir a campo com o goleiro Fernando Leal na lateral direita o Leandro Silva na lateral esquerda o João Paulo Paulão e Jussani deve formar a dupla de zaga Zé Ricardo e Juninho no meio de campo junto com o Felipe Azevedo aí tem a dúvida se joga ele ou o Neto Berola Felipe Azevedo está voltando aí de um tempo sem jogar tem o Marcelo Toscano e o Mateluzinho na frente centralizada a gente deve ter aí o Júnior Viçosa esse daí então é a equipe do América que enfrenta o Cruzeiro neste domingo às 5 da tarde a gente disse aqui que o América é o líder do Campeonato Mineiro e o Cruzeiro busca essa liderança porque a gente sabe que terminar a primeira fase do Campeonato Mineiro na liderança dá a vantagem do empate na decisão do Campeonato Mineiro então a gente espera que o Cruzeiro vença e siga firme aí e esse também é o único grande teste do Cruzeiro grande que eu digo assim porque é um adversário um pouco mais difícil até a estreia da Libertadores no próximo dia 7 então é importante o Cruzeiro jogar com força máxima também para testar o elenco ali diante do América que vem bem nesse Campeonato Mineiro então um bom teste aí para a gente antes dessa estreia da Libertadores que acontece no próximo dia 7 e até lá a gente não vai ter nenhum adversário mais forte então esse foi o nosso pré-jogo de hoje esperamos que você siga participando comenta aqui quanto você acha que vai ficar esse Cruzeiro e América que se você acertar o palpite a gente bate uma print e mostra aqui no pós-jogo lembrando para você que o pós-jogo sai assim que a partir de acabar então se inscreva no canal, deixa o gostei e até a próxima